Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou na noite desta quinta-feira balanço que atualiza as taxas de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI nos hospitais da cidade. De acordo com o novo informe, em relação à enfermaria, o Ralsertan segue com 100% de ocupação. A Unimed tem 72% dos leitos ocupados. São Lucas, 20% e Serrano, 80%. Somando os números dos 77 leitos de enfermaria, 52 estão ocupados nesta quinta-feira, com uma taxa de 67,53% de ocupação. Em relação à UTI, o Ralsertan tem apenas um leito disponível. São 19 ocupados ao todo. A Unimed tem 60% de ocupação. São Lucas, 40% e Serrano, 100%. De acordo com os números da Prefeitura, são 42 leitos no total. E 31 estão ocupados, com uma taxa de 73,81% de ocupação. Esses números aumentam a expectativa para a divulgação da bandeira, que acontece nesta sexta-feira. Existe, inclusive, a possibilidade de que a cidade entre no nível mais elevado de bandeiramento a partir da próxima segunda-feira. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.